Tem barulho da obra aí, vai ter uma obra acontecendo aí, não culpa a gente. Vamos começar a rodar na NBA, segunda-feira, dia de alegria, dia de viver, dia que ninguém tá com sono, dia que ninguém perde o horário e chega atrasado. Vamos embora! Vamos começar com o duelo dos líderes, Carol. Houston Rockets contra Toronto Raptors. Esse jogo valia muito, sabe por quê, Carol? Por quê, Bruno? Porque Houston Rockets estava com 17 vitórias consecutivas. E Toronto Raptors já tinha se cascado nos playoffs. Mas tinha aquela honra já, porque muita gente já tava falando, olha, final da NBA pode ser isso aí, então vamos ver uma prévia da final. O que eu não acho, mas ok. E como eu disse, Houston podia bater o recorde de invencibilidade, de vitórias consecutivas e perdeu. Quando eu falei no último rodado, ele já perdeu no outro jogo que foi contra o Toronto. Não teve jeito, Kyle Lowry e Demar DeRosa estão jogando muito, essa dupla está demais. Toronto destruiu essa partida. Tudo bem, James Harden ainda foi lá e fez seus 40 pontos, sendo 12 deles no último quarto, mas não teve jeito. Faltando 10 segundos pro fim, Eric Gordon mandou uma bolinha de 3. Valencia Jonas converteu os dois dances livres. Chegou no finalzinho, aí tem um negócio muito bom, Carol. Um negócio muito legal. Drake. Conhece o Drake? Não. Será que eu cantei certo? Aí o que aconteceu? Faltava alguns segundos pro fim. Toronto tava na frente. Aí o Traveleriza pegou a bola, ele ia cobrar ali, né? Cobrar o lateralzinho. E aí o Drake ficou atrás e a torcida gritando, a torcida gritando, a torcida gritando. E aí não dá pra entender muito bem. Eu não sei, eu não achei nenhum vídeo que dava pra entender. Se você achar, deixa aqui nos comentários. Aí o Drake ficava atrás, assim, no Traveleriza. Aí, cuzão, você vai errar essa porra. Aí você vai errar, você vai errar. E ele ficava aqui, tipo, assim, no vidinho aqui do Traveleriza. Aí o Traveleriza cobrou, o James Harden, lá do meio da quadra, tentou lançar a bola. Não deu certo, perderam o jogo. 108 para Toronto, 105 para o Houston. Houston perde a vencibilidade, mas no outro jogo, Houston ganhou de Dallas e está nos playoffs matematicamente. Aí sabe o que foi mais legal, Carol? Porque Houston perdeu e o Golden State tava ali na cola. Golden State tava na cola, Golden State tava na cola, Golden State tava na cola. Houston perdeu, o Golden State perdeu. Então o Golden State ainda não passou. E vai ser boa essa briga, porque vale muito. Final de conferência, se der Houston e o Golden State, um joguinho em casa a mais, faz uma grande diferença. Vamos ver, né? Vamos ver, vamos ver. Eu acho que Houston vai ficar aí em primeiro. Climba Cavalheiros contra Lakers. Esse eu vou fazer questão de dividir em cinco etapas, Carol. Cinco etapas do que aconteceram neste jogo. Etapa número um. Plim! Eu vou fazer um plim aí. Não faz, eu tenho que colocar em sete. Nessa merda, não faz. Etapa número um. Plim! Eu vou colocar em sete, acabou. O penúltimo entre o penúltimo rodado NBA, nós falamos que o Lebron James poderia ir pra Filadélfia. E aí o que aconteceu em Filadélfia? Teve um outdoor. Se você não sabe o que eu tô falando, vai aqui. Assiste aqui que você vai entender. Aí o que aconteceu? Um outro cara teve uma ideia e falou assim, vou também colocar uns outdoors aqui em Los Angeles. Por quê? Porque eu também quero que o Lebron venha pro Lakers. E aí ele colocou quatro outdoors espalhados pela cidade. Outdoor número um. Cleveland e Filadélfia. Vocês não conseguem competir com Los Angeles. Outdoor número dois. Hashtag L.A. Brom. Labrom. Outdoor número três. Lembra do processo? Trunch the process? Esqueça o processo. Nós ganhamos títulos. E número quatro, ele colocou uma camisa, os números do Karembi, do Jabbar, Shaquille O'Neal, Magic Johnson e Kobe e a do Lebron James. Tapa número dois. Blim. Lei do ex. A Zaya Thomas iria jogar em casa contra o seu ex-times após a trade. Tapa número três. Blim. No início do jogo, todo mundo foi lá falar com a Zaya Thomas, o Lebron foi lá, trocou uma ideia com ele, todo mundo mostrou que não tinha ressentimento, não tem treta nenhuma. Eles são amigos e tudo mais. Pode ser que a Zaya Thomas tenha algum problema com o time do Cleveland pela troca, mas com os jogadores ele não tem problema nenhum. E o que aconteceu nesta partida? Jogo pau a pau no primeiro tempo, diferença de cinco pontos terminou no primeiro tempo, a Zaya Thomas jogando bem, mas quem quis aparecer não foi a Zaya Thomas, não foi o Lebron James. Quem apareceu foi Július Randall, que ele bateu o seu recorde da carreira de pontos nesta partida. 36 pontos, 14 rebotes e 7 assistências, quase um triplo-duplo. A Zaya Thomas jogou muito no último quarto, faltando 12 minutos para o fim. Ele fez 8 pontos, 4 assistências, levantou a galera de Los Angeles, jogou pra caramba. No total ele fez 20 pontos e 9 assistências. Lebron James ainda quase fez um triplo-duplo, mas tá difícil, Lebron. Tá difícil, tá difícil. O time do Lebron tá bem, jogou bem o primeiro tempo, mas no segundo tempo a defesa não tava funcionando. A Zaya Thomas conseguiu infiltrar pra caramba. Tá difícil. E parabéns pra Zaya. A Zaya, eu acho que a Zaya tava com, sabe, aquela dor no peito que você... Puto, chama puto isso. Isso. Chama puto a Zaya. Essa é a... Pronto, o Karol traduziu bem. Eu queria falar em palavras de carinho, a Karol falou em palavras de amor. Etapa número 4. Lebron James não está conseguindo segurar seu time. Nas últimas 10 partidas tiveram 6 derrotas. Uma coisa muito importante que aconteceu nessa partida foi que eles perderam a sua terceira posição. Agora eles estão em quarto. Quem passou eles foi que... Olá, tipo. Indiana subiu, está em terceiro. Agora é Toronto, Boston, Indiana e Cleveland. E etapa número 5. Jogo acontecendo. Terminou o terceiro quarto. Intervalo do terceiro por quarto. Eu sou presidente das operações do Leckos. Meu nome é João da Magia. Aí comecei a dar uma voltinha. Bati o olho ali. Falei, olha os agentes do Lebron ali. Ai, tudo bem? Tudo bem? Vamos trocar uma ideia aqui? Sim, então eu fico lá trocando uma ideia com os agentes do Lebron. Magic Johnson, os agentes do Lebron. O cara tá cotado ou não tá? Meu Deus do céu. Acho que em todos os lugares que ele vai jogar, deve ter um cara trocando ideia com os agentes dele, cara. Eu tenho certeza. Playoffs. Nós sabemos que na conferência Leste, Toronto e Boston já estão classificados. Aí vem um negócio super interessante. Indiana, que eu acabei de comentar, passou de Cleveland. E aí, cara, do terceiro ao oitavo, é uma briga de 4 a 5 jogos de diferença. 4 vitórias e 5 vitórias. Porque nós temos Wizards e Cleveland com uma diferença de um jogo. Filadélfia e Miami estão com a mesma quantidade de vitórias, com 36 vitórias, só que existe uma diferença que o Miami tem duas derrotas a mais. Tem dois jogos a mais no Miami, então o Sixers tá tranquilo. Milwaukee com 35. Vem logo atrás do oitavo. Aí vem o Detroit que eu falei. Por isso que eu acho que esses são os oito. Detroit é o nono, mas a diferença dele pro Milwaukee são de 5 vitórias. Eu acho que pra ele chegar até lá, alguém tem que ter 5 derrotas nessa reta final. Acho bem difícil. Só se o Detroit ganhar todos os jogos. O Kim, acho que não vai acontecer. Então, pra mim, esses oito estão nos playoffs. Do outro lado nós temos Houston classificado. Golden State ainda não está classificado matematicamente, mas ok. Vai brigar diretamente, confronto direto com o Houston, pra ver quem vai ser o líder nesta conferência. E aí nós temos uma discussão grande. De Portland até o Tajess, que é do terceiro até o décimo, nós temos uma diferença de três vitórias, cara. Matematicamente fora já estão Sacramento, Dallas, Suns e Memphis. Só o Lakers que ainda está brigando, mas Lakers, você está fora também dos playoffs. Com isso, hoje, San Antonio Spurs contra Houston Rockets na ESPN. Então assista, porque é clássico. Não importa se o Houston está classificado ou não, com certeza ninguém quer perder. Greg Popovic vai fazer seu time jogar pra caramba, porque o Spurs precisa ganhar. Talvez Kawhi jogue hoje, ele está pra voltar esta semana. Não sabemos ainda se volta hoje, se volta amanhã, quando volta. Mas fica ligado, jogão. Amanhã, Carol, é o que você quer saber. Washington Wizards joga amanhã. Contra Timberwolves ou Timberwolves. Porque metade do Bulls foi pro Timberwolves. Então já estão chamando o Minnesota de Timberwolves. Também vai passar na Sport TV. Fica ligado, porque os dois times precisam ganhar. Vai ser um puta jogão. Cada um está brigando ali na sua conferência. Minnesota mais que o Washington, porque o Washington praticamente está nos playoffs. Só está brigando por posição. Mas o Minnesota está naquela briga das três vitórias. Então qualquer vacilo pode ficar fora dos playoffs. Mais notícias pra vocês. Entramos o quê? No mês de Março. Março rola o quê? March Madness. March Madness. March Madness está rolando. Nós entramos, começa amanhã. Então você que gosta de olhar a molecada que está vindo, começa a assistir. Começa amanhã e vai até o dia 2 de Abril, que é a grande final. Final Four vai ser no finalzinho ali de Março. Então fica ligado, você que curte, quer ver a molecada nova que está vindo, acompanha. Vou falar agora sobre outros esportes. Já que a gente está falando de notícias interessantes, vou falar de outros esportes e por isso aí. Vou falar sobre a NFL. Um negócio que aconteceu legal na NFL. Richard Sherman, se você acompanha a NFL, ele joga na defesa do Seahawks. Puta jogador, foi dispensado pelo Seahawks essa semana, porque o Seahawks precisava abrir salário, porque ele era um salário gigantesco. Então ele falou, seu salário é gigante, a gente precisa contratar mais gente, então vai embora. Se o São Francisco 49ers contratou, fique de olho. O 49ers não era nada até contratar a Garoplo na temporada passada. E agora pegou o Sherman. E tem ainda o draft. Tem umas três loucas pra acontecer, então fica ligado. E vou falar de futebol. Por quê? Aconteceu uma coisa bizarra, Carol. Clássico na Grécia. A.E.K. Atenas. Vou falar aqui, porque eu nem sei se estou falando certo o nome dos times. A.E.K. Atenas. E P.A.O.K. P.A.O.K. Sei lá, não sei como é que fala. O nome do time é bizarro de falar. Clássico. 89 minutos. Um minutinho pra acabar o jogo. Escanteio cobrado na área. Pá, cabeceou. Gol. Tinha um cara lá que atrapalhou, não atrapalhou. Sei lá se foi gol, se não foi. O juiz marcou gol. Beleza? Marcou gol. Aí o auxiliar veio e falou, então vem cá, vamos trocar ideia. Eu acho que não foi. Não foi, não foi. O juiz pegou e invalidou o gol. Falou, não foi gol. Conversei aqui com o auxiliar, tira o gol. Presidente do P.A.O.K. Paoc. O presidente do Paoc falou assim, peraí. Aí começou a debater. Não, mas não sei como é. Aí quer saber, irmão? Pegou aqui, deixou o 3-8 pra fora. Falou, vou entrar pra matar esse juiz. Eu vou te matar, juiz. Sacou o 3-8, Carol. Qual é o problema do ser humano? Você é presidente de um clube de futebol. Você é presidente de um clube de futebol grande. Era um clássico. Qual o seu problema? Os caras do outro time tudo saíram, foram pro vestiário, ficaram se cagando de medo. Aí o juiz também ficou morrendo de medo, foi todo mundo saiu com medo de tomar tiro. Vou te falar que eu não preciso ir muito longe não, viu? E o jogo foi anulado, o jogo foi anulado. Daí tá rolando aquela treta, o presidente alegou que o outro time não quis jogar. Ah, não quis jogar também. Você tem um comentário, Carol, sobre essa loucura que é o mundo? Não preciso ir muito longe não, viu? Aqui eu vou te falar aqui pelo meu conhecimento. Não sei se eu for aqui, não vou dizer aqui que também tem uns negócios assim. Tem uns lugares aqui perto que são assim? É, tem uns negócios assim também. Malandro, que loucura. Eu fiquei, nossa... Ai, onde que esse mundo vai parar, Carolina? Like! Dê like, dê like, like, like. Tá tudo dando like, eu tô gostando de... Tem like pra caramba, então dá like. Beijo, Manu! Nós te amamos! Saudades, Manu! Quem quer visitar? Se inscreva! Se inscreve! A gravação precisa falar rápido, se compartilha, se inscreva, participa rápido! Joga no grupo do WhatsApp! Joga no grupo do WhatsApp! É isso, tchau, beijo! Beijo! Tchau, tchau! Tchau, tchau!